Como assim? Picharam o meu mural, picharam a minha arte. Salve, gurizada. Olhe a arte aqui. E hoje os corres vão ser aqui em Porto Alegre. E bora fazer uma arte, um muralzinho. E talvez não chova, mas eu já tô aqui e tem uma arte que segue. E agora eu tô indo lá buscar umas tintas e encontrar um parceria meu que vai me acompanhar aí nos audiovisual. E bora lá. E bá, meu, eu faço tudo, tudo de bike. Principalmente quando eu viajo, eu levo bike, ando de bike, faço tudo, tudo de bike. E eu literalmente tô me sentindo um homem primitivo, um ser humano primitivo. Tendo que caminhar, porque bá, caminhar é muitos passos pra chegar num lugar. E bike são poucas pedaladas. Eu tava até desacostumado. Mas é isso aí, arte que segue. E esse aqui é o murinho. E esse aqui é o murinho. Música 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 pretinho caramelizado e vamos ver como é que fica só isso é isso aí e daí depois vem de encheio e mais coisa coirinho pivete modo longo pretinho caramelizado olha que coisa linda tem uma sobrancelinha aqui acho que eu vou meter um risquinho vou meter um risquinho aqui e outra aqui e daí depois só vou fazer um brinco aqui uma coisa para finalizar e é isso tá ficando muito tempo a comer ah não entendeste? não entendi o que a senhora falou uma senhora que mora aqui me falou que disse para ti que não queria desenhar uma negra e sim uma pessoa branca quem disse? ela me falou para quem? para mim ah é? mas não foi o que ela disse para mim não primeiro ela disse assim ah ele disse que ia fazer aí eu disse ah mas eu sou branca porque que não faz uma pessoa branca eu fiquei pensando mas tem algum problema uma pessoa negra? não para mim não eu estou te dizendo que foi o que ela me falou ah sim não para mim não eu acho lindo está muito lindo então está tudo certo não tem nada a ver comigo só estou te comentando o que ela falou por isso que eu estou surpresa de ter um negro e uma negra um negro sei lá não vai ficar aí muito tempo então vai dar tempo de se acostumar também é então vai estar lindo mesmo obrigado olha o tipo de coisa que a gente tem que escutar né meu meu Deus tem algumas pessoas que tem 100 anos na cara e não tem noção do mundo tá ligado mas enfim a arte terminada e vamos ver como é que ficou e arte que segue salve gurizada olha arte aqui e bah já não bastou aquela senhorinha racista lá naquele caso que aconteceu eu resolvi pedalar hoje de volta lá no mural para tirar umas fotos tá ligado porque ontem eu terminei estava escurecendo não deu para tirar as fotos e daí pedalei até lá cheguei no tiozinho da esquina trocar uma ideia com ele ele falou bah meu que tu viu que picharam tá arte eu bah como assim picharam o meu mural picharam a minha arte daí o outro carinha do lado também ali do tiozinho do lado falou bah meu tu viu que picharam a tua arte eu como assim picharam daí eles estavam falando na real você está numa estética de picho e tal mas ainda é arte faz parte pichação é o berço né e enfim enfim né mas no final das contas teve essa senhorinha aí pá né sempre tem um caso assim mas no geral quando eu cheguei assim o pessoal ficou falando não que picharam eles estavam numa dinâmica ali de estar preocupado tá ligado tanto que eles falaram não ficou legal ficou legal ficou legal e falaram e falaram cuida lá que picharam que eles estavam meio que cuidando assim porque eles curtiram curtiram bastante e eu cheguei a filmar um pouco te liga só nesse vídeo que eu vou mostrar agora mas daí agora sim finalizou e é isso espero que tenham curtido se inscreve daquela força e arte que segue tamo junto desculpa eu não entendi o teu companheiro o cara tinha pichado essa noite ali ali? é não foi eu mesmo foi tu? é isso aí faz parte da arte foi tu que fez? claro não tá escrito pretonagem que é como eu chamo os personagens pretos que eu faço mas era uma estética de picha assim né mas ainda é arte também ficou legal muito obrigado todo mundo gostou disso aí é mesmo? ah que bom bom que né é uma coisa que está incomodando as pessoas assim não, o pessoal gosta mesmo eu espero que não venha o vandalismo da noite aí e faça é tomara que não mas é isso aí né arte de rua quando está na rua está suscetível a qualquer coisa né é, pior que é né sim mas aí minha parte eu já fiz vou tirar uma fotinho agora também deixar registrado eternamente e já era muito bonito faz de crer é tchau tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas eu tô aqui embaixo da árvore. Essa técnica é muito boa. Eu acho que inclusive até melhor que a do grid orgânico. Mas vamos ver, né? No decor da caminhada aí, qual técnica e como que a gente se dá melhor. É isso aí, arte que segue. Vamos ver como é que ficou. Tchau. Tchau.